Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui pra gravar mais de Jogos Gerentes, e hoje está lá, estamos aqui de uma manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em uma barbearia! Isso mesmo, mas por que a gente está numa barbearia? Assim, pessoal, o pastor tinha uma vaga aqui pra mim, já que eu faço algumas barbeiragens, né? Sim, ele falou assim, Ju, como você é a barbeira com o carro nos games, então tem uma vaguinha lá na barbearia que eu já trabalhei, vai lá fazer barba! É, gente, então eu acho que eu vou ser boa nisso, né? Ai, gente, eu acho que não, que medo! Então bora começar, pessoal! Bora lá, está fechado! Ó, está fechado, agora está aberto! Boa! Galera, o Papi nos explicou algumas coisinhas, você tem que comprar ferramenta, né, pra gente... Ferramenta! É uma oficina agora, gente! Não, os utensílios pra cortar barba! Utensílios, agora de cozinha! Galera, vocês entenderam! Aqui, ó, pra gente cortar a barba de todo mundo, ó, está vendo ali que ele quer... Aí é o barbeador, né? É, aqui é... Tá, mas vai devagar, meu Deus, por favor! Tranquilo, galera! Você pode machucar o cliente, ele já está com uma cara de assustado, dá a cara de assustado dele! Moço, você está tudo bem com você, moço? Por enquanto, tá! Está tudo bem, moço? A gente serve cafezinho! Cafezinho? Uhum! Eu acho que ele está tão tenso que ele vai passar o café, gente, ele não quer saber, não! Ah, mas calma! Ah! Ai, meu Deus do céu, gente! Pensa, Ju, com uma coisa que corta! Ai, que medo! Ai, que aflição que dá! Mas não está cortando aqui! Aí, pronto! Ah, ó, que bonito! Já? Sobrevivi! Nossa, mas ficou cheio, assim, de espetadinho! Oh, oh, oh! Nossa! Oh, louco, Ju! Tá, próximo! Ah, ele quer agora que deixe aqui um cavanhaque que fala? Ah, acho que... Não, não é cavanhaque? Eu já tinha o seu nome dessas coisas! Tá, ele quer que eu corte aqui! Ah! Mas não deixou muito, não? Acho que não! Acho que tá bom, né? Não, mas é que você não vai tirar aquele restinho lá da orelha? Não, ó, bonito! É, vai! Foi bonzinho, vai! Foi bom, galera!